Salve, salve, queridos! Eu sou o professor Murilo Nelo, de História, e trago pra vocês os assuntos de História que mais caem no Enem. E aí, vocês sabem? Vamos lá. Vocês devem ficar muito, muito atentos em História do Brasil, gente. História do Brasil cai bastante no Enem, a gente ainda vai ver ainda nesse vídeo. A História Contemporânea também é importantíssima. Primeira, Segunda Guerra Mundial, nazifascismo, a História Moderna também é extremamente importante, se cobra bastante Revolução Francesa, Iluminismo, Expansão Marítima, assim como a História Antiga, também cai no Enem. Aqui eu coloquei a proporção. Cai mais História do Brasil, depois História Contemporânea, depois História Moderna, História Antiga, principalmente o período clássico, Grécia e Roma. Fiquem atentos no nascimento da democracia, no nascimento do teatro grego, da filosofia, a mitologia grega. Fiquem bem atentos, ok? História Medieval também é cobrada, relações servis, né? A Sociedade Medieval é bastante cobrada no Enem. Assim como a História das Américas, né? Fique ligado aí na Independência da América Espanhola, sobretudo, no processo de colonização da América Espanhola, assim como a História da África é extremamente importante, os grandes reinos africanos, gente. Bom, eu separei também aqui alguns assuntos de História do Brasil e História Geral. Vocês devem ficar atentos na ditadura militar que foi muito cobrada nos últimos anos. Você vê aqui alguns presidentes da ditadura militar, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e o último, Figueiredo. Não deixem de estudar bastante e revisar a Era Vargas, esse importante período na construção da brasilidade, da identidade do Brasil, assim como a República Oligárquica, a República dos Coronéis. O coronelismo é bastante cobrado. E não esqueçam do Brasil colônia, gente, da escravidão. Esse é um período importantíssimo e bastante cobrado do Enem. Em História Geral, não deixem de estudar as revoluções industriais, a primeira, a segunda e a terceira feita na Inglaterra, assim como a Grécia Antiga que a gente falou no início do vídeo. E a Segunda Guerra Mundial, esse importante divisor de águas na história do Ocidente. Assim como as missões jesuíticas, né? Os jesuítas vêm aqui no contexto da contrarreforma, né? A reação da Igreja Católica diante da Reforma Luterana, da Reforma Protestante. Eles vêm pra cá catequizar os índios, pra conseguir novos adeptos, novos fiéis, e vão ser importantíssimos para a formação da cultura e da identidade brasileira. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e eu agradeço e muito a atenção de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar o nosso canal. Um abração do professor Murilo Mello, gente. Tchau, valeu!